Olha, em tempos tão difíceis, a solidariedade ainda pode salvar o dia. Em Santa Helena, no sudoeste do estado, uma panificadora oferece o café da manhã para muitas pessoas que não têm condições de pagar por ele. A Silmara contou que tem esclerose múltipla e vive com o benefício que recebe. Ela vem de longe para garantir o café da manhã e não se esquece dos amigos que não podem vir. Ela pega umas três famílias também ainda. A mesa solidária está aqui na calçada da panificadora desde o começo da pandemia. Os donos disseram que já tinham o costume de ajudar um público específico e quiseram ampliar essa rede de apoio. A ideia é essa aqui. Se a pessoa precisar, ela pode pegar algo e levar para casa e quem puder, deixa alguma coisa aqui para doação. Talvez a gente até poderia usar uma frase da Maza de Tereza de Calcutá que ela dizia que o que eu faço é uma gota no meio do oceano. Mas, sem essa gota, o oceano é menor. E é de gota em gota que a solidariedade transborda. O seu José doa leite para quem precisa e gosta muito da proposta da mesa. É matar a fome de quem está com fome. Já pensou se essa moda pega? O comércio que puder fazer isso, né? Então, quem puder ajudar, contribuir, faça a sua doação. Vamos ajudar o próximo, né? Aí que isso vire moda de gota em gota, né? A gente vai entendendo a importância de ajudar o próximo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí